E se liga no que eu vou te dizer Você tem mil pessoas dentro de si Você tem mil pessoas dentro de si Você tem mil pessoas dentro de si Que não conseguem entender Apenas uma delas Você tem mil pessoas dentro de você Você tem mil pessoas dentro de si Que não conseguem entender Nada que passe sua mente Que não consegue entender Nada que passe sua mente Você tem mil pessoas dentro de si Você tem mil pessoas dentro de si Você tem mil pessoas dentro de si Você não faz se fuder Você tem mil pessoas dentro de si